Música Oi, oi galera, eu sou a Raissa, você está no canal Um Livre Só e essa é a parte 2 da Bookshelf Tour Hoje a gente vai ver os vídeos de distopia, ficção científica, romance e livros policiais Então já se inscreve no canal, ativa as notificações para você ver os próximos vídeos e me segue em todas as seções que vão estar no box de descrição e você fica aí com o vídeo Bom, a gente já viu essa primeira prateleira e essa segunda no primeiro vídeo que vai estar aparecendo aqui no card e agora a gente vai ver essa terceira prateleira aqui que tem livros de distopia, ficção científica, alguns livros policiais, romance e new edit e young edit Só mostrando rapidinho os enfeites Aqui eu tenho uma flor de pelúcia, ela toca música, mas ela está sem pilha E desse lado aqui eu tenho uma garrafinha que a minha mãe pintou com flores artificiais Eu também deixo nessa prateleira um porta-marcadores, mas eu tirei porque eu vou conversar com vocês sobre marcadores em um outro vídeo Iniciando essa prateleira eu tenho dois livros de fantasias que não couberam nas outras que são As Crônicas de Narnia, Volume Único e Branca de Neve Caçador Começando nas distopias, eu tenho A Hospedeira da Stephanie Meyer Gostei bastante desse livro, acho que pouca gente leu porque teve gente, alguém gostou de Crepúsculo ou tinha preconceito, sei lá Mas esse livro é muito bom, na época que eu li, eu lembro que eu vi na internet falando que ia ser uma trilogia Não sei porque ela não continuou esse livro, porque esse livro literalmente para E tinha potencial, achei que foi meio burrice dela não ter continuado essa história Aí eu tenho a duologia Statters e Enders Já li esses livros, mas pode ser que eu releia em algum momento, não sei quando pra fazer resenha aqui pro canal Aí do lado eu tenho meu box de Guerra Civil e Guerra Secretas Não vou mostrar ele aqui, porque eu já mostrei esses livros num vídeo que eu fiz Então eu vou deixar no card pra quem quiser assistir Vou mostrar os livros aqui de cima, antes de mostrar esses daqui Então eu tenho os dois primeiros volumes da trilogia Alômanos da Bárbara Moraes Que é a Ilha dos Dissidentes E o segundo, Ameaça Invisível, os dois estão autografados Também consegui o autógrafo dela na Bienal dia 2014 Tô ansiosa pra ler o terceiro volume, desculpa, ainda não deu Acho que eu vou reler esses aqui pra poder resenhar aqui no canal Porque merece, vocês precisam conhecer essa história A Bárbara escreve muito bem, tá de parabéns Aqui eu tenho a trilogia Divergente Eu achei ok Mas não é um dos meus livros preferidos Eu achei a Tris bem irritante Eu tava lendo uma sinopse de Cravo e a Marca E um pedacinho de um dos capítulos E parece que a escrita da autora melhorou demais Eu tenho muito interesse em ler Cravo e a Marca Então o primeiro livro da trilogia Divergente é Divergente O segundo, Insurgente E o terceiro, Convergente Aí aqui tem o meu box de Jogos Vorazes Com Jogos Vorazes Em Chamas E A Esperança Fechando essa parte de distopificação científica Eu tenho Planeta dos Macacos Tá entre aqueles meus sete livros pra 2017 do vídeo de metas Vou deixar no cartão pra quem quiser assistir Gente, se vocês estiverem escutando uma música São os vizinhos Eu ainda tenho a abafar o som do máximo possível Mas não sei se deu certo Então, só pra avisar Daqui Até aqui eu tenho os livros policiais Começando com O Homem que Matou Getúlio Vargas Do Jogos Vorazes Foi a primeira resenha do blog Vou deixar no card Desculpa, no box de descrição Porque ela tá lá no blog Pra quem quiser ler Esse livro é muito bom Pra quem gosta de história Ele mistura história com ficção De um jeito muito divertido Distorce um pouco Mas fica muito engraçado É muito legal Recomendo muito os livros do Jô Eu já li o Xangô de Becker Street Dele também Quero comprar pra poder reler Fazer resenha pro blog Porque merece Eu gosto muito dos livros do Jô As Esganadas Também do Jô Soares Só que esse eu ainda não li Tô doida pra ler Iniciando os livros do Dan Brown Eu tenho Anjos e Demônios O Código da Vinci O Símbolo Perdido E Inferno Que eu ganhei no sorteio O único desses que eu ainda não reli Dele Foi O Símbolo Perdido Aí tem os dois livros Da J.K. Rowling Sobre o pseudônimo O Chamado do Cuco E O Bicho da Seda Ainda não tem invocação pro mal O último livro Dessa parte Que é O Templo Perdido Gostei desse livro Mas o personagem principal É um arqueólogo E acontecem umas coisas Que eu fiquei bem chateada Pra quem não sabe Eu sou arqueóloga Então foi Bem decepcionante Algumas partes desse livro Assim Um estereótipo de arqueologia Que não existe mais Mas eu ainda vou releir ele Pra conversar um pouquinho Sobre isso com vocês Começando os romances Eu tenho Simplesmente Acontece Esse livro É todo em cartas Bilhetes SMS Mensagem de texto Enfim Gostei bastante Desse livro Recomendo muito Aí aqui Os únicos três livros Do Nicholas Sparks Que eu tenho A Última Música Diário de uma Paixão E Um Amor para Recordar Cujo filme deve ter feito Muita gente da minha geração Chorar demais Então eu também Se eu ficar daquele forma Fiz resenha dele lá no blog Vou deixar no bloco de descrição Não gostei muito desse livro Achei o personagem irritante E o romance pra mim Não funcionou Chegou uma hora Que o personagem Começou a me irritar E eu comecei a torcer Pra ela decidir rápido Se ela ficava Se ela morria Porque basicamente O livro não tem história Não sei nem se eu vou manter Ele aqui Só do interesse de vocês Que eu faço sorteio Desse livro Me conta aqui embaixo Nos comentários Depois eu tenho O incrível Morte Súbita Da J.K. Rowling Esse livro não é Um romance Tá? É o primeiro livro adulto Dela Não é um livro Pra todo mundo Tá gente? Ele é um livro difícil Aqui a gente tem Cenas fortíssimas De estupro De uso de drogas E várias outras coisas É um livro Muito difícil De ler Acho que é o livro Que eu mais demorei Pra ler Que tem nesse instante Porque ele é um livro Muito difícil Ele é ótimo Mas ele é muito difícil Eu li ele em 2012 E acho que eu não vou Releir ele tão cedo Porque assim Já foi suficiente Porque ele é muito difícil Assim Tem algumas coisas Que é difícil de engolir Na época Eu ainda tava Sobre o impacto De Harry Potter Então Foi difícil acreditar Que uma mulher Que escreveu Harry Potter Conseguiu escrever um livro Com essa potência Assim E pra mim A J.K. Rowling É uma das melhores Autoras Que a gente tem atualmente E tudo que ela escreveu Eu vou ler O único new adult Que eu tenho Que é Belo Desastre E aqui tem A série Sussurro Que eu classifiquei Como young adult Tava nos livros De fantasia Mas eu achei melhor tirar Não sei o que vocês acham Quem acha Que eu devo deixar Como young adult Me conta aqui embaixo Nos comentários Quem acha que deve Voltar pra parte de fantasia Também coloca aqui Então o primeiro volume É Sussurro O segundo volume É Crescendo O terceiro volume É Silêncio E o quarto E último volume É Finale Encerrando essa prateleira Eu tenho um livro De arqueologia Que é Brasil Rupestre Os meus livros De arqueologia Estão na última prateleira Mas esse aqui Além de não caber lá Eu não queria Que ele estragasse Então eu deixei ele aqui Se vocês quiserem Que eu mostre esse livro Por dentro Me conta aqui embaixo Nos comentários Que ele é um livro Bem bonito Vale a pena Bom gente Se você se interessou Por algum livro E quiser comprar Compra usando o link Que vai estar aqui embaixo Comprando livros Usando os links Que eu deixo Na descrição dos meus vídeos Você ajuda A financiar o canal Com uma parcelinha Da sua compra Quando o próximo vídeo Sair A parte 3 Desculpa Vai estar aparecendo Aqui no cartão Agora Se você gostou desse vídeo Não se esquece De clicar no gostei Aqui embaixo Para me ajudar Na divulgação Se inscreve no canal E ativa as notificações Do sininho Ou na engrenagenzinha Assim você vai ficar sabendo Toda vez que eu publicar Um de novo Não deixa de passar no blog E de seguir o blog Em todas as redes sociais Que vão estar No box de descrição É isso Beijo Tchau E até o próximo vídeo